Fala aí pessoal, aqui é o Oveno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera. E eu quero fazer a minha primeira batalha ao vivo aqui na Arena Lendária pra vocês verem, galera. Ai, caraca! Quem não assistiu o vídeo de ontem, nós abrimos 14, galera. 14 baús gigantes desse aqui. E veio muitas cartas, deu pra gente melhorar algumas tropas nossas ali. Mas que a gente usa, só conseguimos melhorar uma, que foi aqui os Goblins. Eles eram nível 10, passamos pra nível 11. Mas de resto tá de boa, ficou interessante o nosso deck. Bom, vou fazer a primeira batalha ao vivo aqui pra vocês, galera, na Arena Lendária. Vamos ver como é que a gente se sai. Lembrando que todos os dias tem 4 vídeos no canal, galera. As 11h30, 2h30, 5h30 e 7h30. Clash Royale, Clash of Clans, Minecraft, Left 4 Dead, Dead by Daylight e por aí afora. Uma quantidade enorme de vídeos pra galera poder assistir. Entre no canal várias vezes. E, galera, deixe seu like e apoie aqui a nossa série de Clash Royale que tá recebendo um... Cara, um apoio absurdo. Bom, vamos ver como que a gente se sai na Lendária, galera. Vamos ver como que a gente se sai aqui na Lendária. Que Lendária é onde tá os monstros do pântano. Caraca, moleque. Vamos lá. Vamos a isso e vamos ver. Beleza, pegamos um nível 10. Foi o que eu falei no vídeo de ontem, ó. Os nível 10 aí, ó. Beleza, eu não tenho coletor pra botar, o que me deixou triste. Mas eu posso colocar um coletor aqui agora. Pronto. Vai que eu quero colocar o ataque do... Eu vou colocar do... Do mago de gelo com a P.E.K.K.A. Porém, né... Não deu. Vamos botar a P.E.K.K.A. vindo aqui por trás. Beleza, vamos dar um zap aqui neles. Um zap em todo mundo, beleza. Não se preocupe, galera. Não se preocupe porque a primeira torre vai cair. Não se preocupe porque a primeira torre vai cair mesmo. E aquela mosqueteira é insistente, velho. Insistente demais. A gente tá indo com um ataque muito forte agora, galera. Ih, a gente tava indo com um ataque muito forte. Até ele lançar... Caraca, velho. A gente tá vindo com um ataque realmente muito forte. Até ele lançar aquele maldito, velho. Bom. Bom. Tá. Tá indo, galera. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Vamos ver o que a gente faz aqui. Eu vou colocar... A P.E.K.K.A. por ali. Porque eu acho que se eu der um zap... Eu consigo quebrar aquele dele ali. Ou não. Mas ele deve ter algumas três mosqueteiras. Ou alguma peça... Alguma carta assim muito boa, velho. Eu vou lançar as três mosqueteiras por aqui. Pra ver o que ele vai fazer. Beleza. Beleza. Ele não consegue segurar dos dois lados. Os dois lados não tem como ele segurar. Tá. Jogou o gigante aqui. Jogou bem. Jogou bem. Jogou bruto. Jogou bem mesmo. Para, mosqueteira. Dei um zap na mosqueteira sem querer. Mas... Mas já foi, galera. Já foi. Já foi. Deixa o mosqueteiro atacar a torre. Atacou. Beleza. 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 Calma. Não criamos pânico. Não criamos pânico. A gente vai atacar a torre do rei dele, galera. Nós vamos atacar a torre do rei dele. Calma. Calma. Não se aflige. Beleza. Beleza. Vamos partir para a torre do rei. Vamos partir para a torre do rei. Vamos dar três coroas nesse mané, rapá. Vamos dar três coroas nesse mané, porque a gente é bolado. Beleza. A gente começou perdendo. Perdemos a nossa primeira torre, galera. Mas, tipo, calma. Tranquilo. Não percam... Cara, fiquem calmos. Perder uma torre não é nada. A gente estava no início do jogo. Eu sabia que a gente ia conseguir recuperar, porque a gente ia fazer um ataque muito forte logo depois. E assim fizemos. Fizemos um ataque bruto e demos três coroas no cara. Levamos logo três coroas numa batalha ao vivo aqui na Arena Lendária, mostrando que nós estamos bolados. Galera, nível 10 contra nível 10. Não vem com esse mimimi, 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 não? Que vocês acham fácil estar na Arena Lendária? Chega aí. É, isso não é para quem apoia, não, galera. É só para o jeito. Pessoal, obrigado pelo apoio de vocês. Obrigado mesmo. Vocês são insanos aqui no canal. Têm fortalecido demais, demais. A gente está crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês que apoiam isso aqui. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem! Fiquem bem!